Olá pessoal, aqui é o Ferrez, seja bem-vindo ao vlog. Tô meio vermelho aí porque eu tenho uma alergia no rosto, mas acabei de lavar o rosto, então eu tenho essa alergia, daqui a pouco passa. Então não estranha, não é a mesma doença do Nando Moura não, porque ele é tumultuado, eu sou tranquilão. Então não é a mesma doença não, tá bom? Essas doenças de pele aí. Rapaz, é o seguinte, eu pensei em dois assuntos. Hoje é um dia importantíssimo, o dia da paralisação, pelo nosso ensino, pela nossa educação, né? Então é muito louco isso, assim, se você falasse um ano atrás que a gente ia ter que lutar pra manter verba de faculdade, pra manter aulas como sociologia, sabe? Tipo, eu ia falar pra vocês que vocês estão de brincadeira, mano. E hoje virou realidade, hoje tá acontecendo isso, a gente tem que lutar, lutar, sair nas ruas pra poder não tirarem verbas e rezar pra isso realmente não ter esses cortes, né? Porque como foi demonstrado através do chocolate, esses cortes são muito importantes, né? Inclusive o chocolate que o senhor Bolsonaro comeu lá, com o tal do ministro dele lá, aquele nome nazista que ele tem, né? Bom, mas esse é o país que muitos ajudaram a construir, que votaram, querendo um país melhor, e agora todo mundo tá falando que votou na Moedo. Mas não foi por isso que eu resolvi fazer o vlog, fora que eu não posso deixar aqui de pedir pra vocês deixarem sua curtida aí, seu comentário, principalmente porque eu vou falar também, eu vou falar um pouquinho dos professores, depois eu vou fazer um vlog especial sobre os professores. Professor não é nem profissão, mano, é dom, certo? Então vamos dar uma valorizada aí, vamos lutar, porque essa luta não é só dos professores, não é só do pessoal do ensino, essa luta é nossa, tá ligado? Essa luta é nossa, até pelos nossos filhos poderem ter um ensino melhor do que o que nós tivemos. A gente sabe as dificuldades que tem nas escolas, nas faculdades, a gente sabe as dificuldades que tem de verba, e os caras ainda cortar e mostrando o conto através de chocolate, desculpa, velho, é ridículo assim, sabe? Mas eu pensei num assunto diferente pra abordar também nesse vlog hoje, que é a questão do silêncio. Como diz o Arnaldo Antunes, o silêncio foi a primeira coisa que existiu, astro pelo céu em movimento, o som do gelo derretendo, a luz do cabelo em crescimento e a música do vento. E a barriga digerindo o pão, e aí ele continua, né? É uma poesia que ele fala, tá ligado? Comparando a coisa do silêncio, né? Como sendo a primeira coisa que existiu de fato ter sido o silêncio. E eu pergunto pra vocês, além de vocês estarem bem aí, se vocês estão bem, além disso eu pergunto pra vocês, o silêncio é algo que você recorre? É algo que você pesquisa? É algo que você não pesquisa? É algo que você imerce nele, de fato? Você mergulha no silêncio? De vez em quando, pra tentar se achar, né? Quanto de silêncio a gente dá pra um amigo? Pra um familiar? Né? Quanto de silêncio a gente dá pra poder ouvir um familiar? Quanto de silêncio a gente dá no lugar que a gente trabalha? E quanto de silêncio é nosso, de fato? Fiquei pensando isso, voltando do carro agora do Aracati, do Jardim Aracati. Lá tem um monte de mata, né? Eu sempre, quando eu era pequeno, eu ia com a minha mãe mergulhar ali naquele, naquele lago ali que tem ali, não sei se é lago ou rio, eu ia com a minha mãe lá, minha mãe me levava quando eu era pequeno. Hoje meu pai mora no Jardim Aracati, né? E no Guaraci, a gente ia pro Guaraci, tinha, o Guaraci tinha um outro, uma outra represinha do lado, que tinha até um maquinário lá, que era uma extração de alguma coisa. Quando eu era pequeno. Hoje meu pai mora lá. Eu fui levar meu pai no médico e o meu silêncio foi usado na hora de olhar os remédios dele, ver se ele tava tomando os remédios todos direito, né? E realmente tinha um lá que tava trocado. Eu falei, pai, esse aqui é tal, esse aqui é tal. E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, meu, é um ótimo tema a gente falar sobre o silêncio. O quanto de silêncio também a gente tira pra gente, né? Eu tenho que perguntar pra vocês isso, assim. Quanto de silêncio você tira pra você? Você ainda consegue ficar em silêncio com você? Você que tá do outro lado da tela, do outro lado da tela. É difícil a gente tá em silêncio com a gente mesmo. Eu mesmo, muitas vezes, eu treino pra ficar em silêncio comigo. Muitas vezes eu tô na varanda da minha casa e aí chega o pessoal, tá fazendo o quê? Chega um amigo meu pra me visitar, ou um familiar. Eu falei, não, tô em silêncio aqui. Em silêncio. Meu, você tá ficando doido, você tá achapando. Não, a gente tá achapando é de fazer tanta coisa, velho. É de estar o tempo todo conectado. Internet, televisão, vídeo, política, isso e aquilo. Eu acho que é importantíssimo o dia de hoje. Principalmente pra redificar a educação, a gente lutar pelos direitos, né? De tentar aprender mais. Até pra poder não votar nesses caras aí que estão no poder. Pra poder escolher melhor nossos políticos e fazer novos políticos, né? Políticos de verdade. Políticos que se preocupem com o povo. Mas será que se esses políticos também tivessem um pouco mais de silêncio, de contato com o seu eu íntimo, né? Eles não estariam também fazendo administração melhor? Uma administração voltada pro próximo? Uma administração voltada em querer bem o outro? Em construir uma cidade para o outro também? E não só em punir, em multar, em prejudicar, em tirar direitos, em tirar, sabe? Direitos tão adquiridos com tanta dureza, né? Com tanta luta. Você que tá do outro lado da tela aí, qual é o seu silêncio, né? Você conseguiria assistir um filme afegão hoje? Um filme de três horas em vez de assistir Os Vingadores? Sabe? Um filme sem ação? Um filme com cenas longas? Um filme mostrando aquele deserto? E daqui a pouco com aquele senhor andando lá no fundo? Você aguentaria ler um HQ mais profunda? Como eu vou ler daqui a pouco aqui, ó. que chegou pra mim a Lone Slone, certo? Do Dru e Lê. Trabalho do Pipoca e Nanquim. Esse trabalho vai me exigir um silêncio pra ler, né? Pra poder ver essas figuras fantásticas, ó, do Dru e Lê. Certo? Pra poder ver esse dom e esse tempo que o cara gastou e o silêncio dele, do Dru e Lê, né? O tempo que ele gastou pra poder fazer uma obra tão complexa, tão boa, tão bem trabalhada, né? Tão dedicada, ó. E depois também o trabalho do Pipoca e Nanquim, o tempo, o silêncio deles também, que foi usado também pra fazer essa obra. Quantos de nós conseguem de fato mergulhar numa obra dessa hoje? De verdade. Eu tô falando de verdade. Não é pegar e ler ali, andando ali no banheiro, ler na padaria, ler antes de dormir. Eu tô falando de você parar um tempo seu, um sábado, um domingo, que seja, um feriado, um dia de semana e falar eu vou pegar essa obra e vou degustar. Eu vou pegar esse filme e vou degustar. E depois que eu degustar uma obra dessa, da profundidade que é um Dru e Lê, a gente tem aquele tempo pra gente, porque uma boa obra, ela continua depois também, né? Você vê que eu levei a conversa pro livro também. Nem era pra levar, cara, mas eu vi o livro aqui em cima da mesa e pensei nesse silêncio que tem entre uma boa obra e um bom filme, um bom teatro, uma boa literatura, um bom quadrinho, né? Um bom álbum gráfico. Esse silêncio que tem, o silêncio que está em todos nós, um silêncio entre um quadro e outro, entre um roteiro e outro, entre um desenho e outro, aquele silêncio naquele quadro em branco. Então, a pergunta de hoje é essa. Você tá ok com o seu silêncio? Você consegue olhar aí pra dentro, ver o menininho que tá aí dentro, a menininha que tá aí dentro, a Mona que tá aí dentro, você consegue ver? Eu tô lutando pra ver também. Todos os dias eu acordo e tento, brigo um pouquinho pra poder tentar ver esse menino que tá aqui dentro. Tá bom, rapa? Se você tem um comentário, deixa aí, por favor. Se inscreva no canal, toque esse sininho aí, que é o que a gente sempre pede. É tudo de graça, né? O sininho, o canal e tal. Então, é coisa fácil de fazer. E compartilha esse vídeo aí cutuca o silêncio de alguém com esse vídeo. Tá bom? Axé pra nós na batalha.